Um dia entrou em uma igreja, em um culto de oração, a filha de um fazendeiro que morava no sertão. Era um homem respeitado, todo mundo tinha medo, pois matava os empregados e não trabalhasse direito. Quando ela saiu da igreja, do trabalho não gostou, e chegando em sua casa foi falar daquele pastor. Deixou seu pai irritado, dizendo eu já vencei, este vai entrar na lista daqueles que já matei. Usando suas astúcias, vi o povo comentar, que aquele homem de Deus, os doentes ia visitar. Mando chamar seus colonos, escolheu somente três, entrai agora em minha casa, pois preciso de vocês. Aqui está este revólver, não precisa ficar com medo, só quero que atenda o meu andado, e quando regressar que chegue cedo. Vou fingir que estou doente, e vocês me cubram com este reação. Depois vá até a cidade, e diga para o pastor que estou sentindo muito mal. Fale para vir depressa, e que eu mandei chamar, pois quando ele entrar nesta porta, vai ser mais um que irei matar. Cuidado do fazendeiro, contra um homem de Deus, sem saber de Jesus Cristo, vela pelos servos seus. Deitado em sua cama, logo o pastor chegou, quando puxou no gatilho, o seu revólver não disparou. Caindo ajoelhado, logo começou a chorar, pois diante do pastor, o anjo veio para o guardar. Estava arrependido, e logo se converteu, dizendo de hoje em diante, eu irei ser um servo de Deus.